Giro Perfil recebe no espaço toda a esquina e varginha Paola Rocha. Vem comigo, Giro Perfil começa agora! Bem-vindo ao Giro Perfil, Paola Bate. Aê, obrigada por topar essa entrevista. Eu que agradeço por abrir as portas pra esse assunto tão importante e que precisa muito ser falado. Precisa mesmo. Eu fiquei pensando assim, gente, será que existe ainda alguém que simplesmente não enxerga a realidade de outra pessoa com mais amor? Existe. E muito, 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 Alessandra. Assim, eu considero que 90% da população ainda não entende. Entende. Como é que foi pra você o momento do diagnóstico da sua filha, a Maria Cecília, e o impacto inicial na sua vida e, claro, na sua carreira? Eu sempre digo que foi um tsunami e virou de perna pro ar tudo que eu fazia, tudo que eu era, tudo que eu tinha planejado pra minha maternidade, né? Porque eu não esperava, eu achava que a Maria tinha um atraso ou outro, mas eu nunca imaginei que fosse o autismo. Até porque eu conhecia algumas pessoas, mas eu não conseguia ver o autismo na minha filha. E aí, quando me falaram que a Maria tinha alguns sinais, eu simplesmente falei, ok, vamos hoje ainda investigar. Assim, o primeiro pensamento foi, nossa, e agora? Mas o segundo pensamento, assim, já foi procurar ajuda. É coisa de mãe, né? Aquela coisa tipo, como é que eu faço pra resolver este problema, essa situação? Que na verdade não é um problema, gente, é uma condição. Mas que a gente, a princípio, encara como um problema. Sim, encara como um problema. Tá, e agora? Eu não posso mais seguir do jeito que eu tô seguindo, né? Não é, a minha filha não é do jeito que eu idealizei, né? Então vamos desconstruir e vamos construir da forma que precisa. Você falou uma coisa muito séria, porque toda mãe, gente, ela pensa realmente no futuro pra um filho. Como que é pensar por um filho autista o seu futuro? É muito medo, muito medo mesmo. Por quê? Quando a gente tem um filho, a gente quer que, se for da vontade dele, né, claro, que ele faça uma faculdade, que ele tenha uma profissão, que ele case, que ele construa uma família, né? Independente se for menino ou menina. E quando a gente recebe um diagnóstico de autismo, você pensa, e agora? Meu filho vai ser independente ao ponto de andar na rua sozinho? A gente tem só dúvidas e medos, a princípio, né? E como é que você trata a sua dúvida, o seu medo? Pra você ter uma vida equilibrada, pra passar esse equilíbrio pra sua filha? Eu costumo falar que a nossa força, o que a gente faz, né, a nossa ação, é do tamanho do nosso amor. Ah, meu bem, então eu já entendi o teu amor. Então, assim, toda mãe ama o filho muito, então a nossa força pra encarar qualquer coisa é também muito grande. E tem mães que ainda não descobriram essa força. Por isso que ainda lhe deixa stand-by, às vezes prefere fechar os olhos. Jura? Mas eu tô aqui pra abrir os olhos de todas as mães. Que bom! E muito obrigada pela oportunidade que você está dando ao Giro Perfil de contar isso pras pessoas. Porque eu acho importante a gente ter essa consciência de como podemos ajudar o próximo. Eu tenho falado muito isso no propósito de vida, né? Porque tudo que a gente faz, existe uma consequência. Então eu espero que essa consequência dessa gravação de hoje seja muito positiva pra abrir os olhos de outras mães, de outros pais que precisam enfrentar uma situação, gente, que ela existe e é difícil, tudo na vida é difícil, mas ela é possível. Sim. Paola, agora me conta uma coisa aqui, né? Existe uma mãe, mas existia uma profissional. Como é que foi pra você deixar a carreira de 9 anos no comércio exterior? Assim, deve ter sido uma decisão difícil, um baque, aquela coisa que a gente sabe como é que é. Como é que você encontrou forças pra fazer essa escolha e se dedicar integralmente às terapias da sua filha? Alessandra, no início eu não queria abrir mão. Eu continuei. A empresa me apoiou, a empresa falou, Paola, ganha por hora trabalhada. Sai no meio do expediente, faz a terapia, mas volta, trabalha, faz o que você precisa fazer. Consegui por uns três meses. Depois eu fui ficando muito cansada e fui vendo que aquele momento da Maria era muito importante para o futuro dela. Para o crescimento dela. Para o crescimento dela. E era passageiro, né? Então eu precisava me deixar um pouco de lado para me dedicar 100% a ela. E realmente é 100%, porque a gente muda a rotina toda da casa. Da casa, de tudo. Da família toda, na verdade, no geral. Então foi no amor. O amor pelo filho faz a gente fazer coisas que a gente jamais imaginou. Jamais imaginou que pudesse fazer. É, nasce uma criança, mas nasce uma mãe junto, gente. É isso. Eu vejo no seu sorriso uma coisa tão bonita. Porque não existe... Eu não vejo arrependimento em você. Não arrependo. Até porque eu não quero mais voltar à minha carreira que eu encerrei lá. Entendeu? Agora eu tenho novos... Eu quero novos ares. Eu tenho novas oportunidades. E eu consegui enxergar isso e me faz bem. A Maria Cecília está com quantos anos? Cinco anos. Cinco anos. Então tem cinco anos que você está se dedicando exclusivamente a ela. Três anos. Três? Três anos. Que é assim, exclusivamente após o diagnóstico, né? Ou seja, nesses três anos ela teve uma melhora muito grande. O que você pode falar e relatar com a sua experiência para outros pais? Quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha muitas dúvidas. Eu não sabia se a minha filha ia falar. Eu não sabia. Eu tinha muito medo da Maria não conseguir acompanhar a escola. Ter uma vida independente. Agora, com três anos, eu tenho a certeza que a Maria, se for da vontade dela, né? Vai casar, vai ter a profissão dela, vai ter filhos. Ela já é muito independente. Que legal. Então, três anos depois, eu tenho a certeza de que ela vai conseguir o que ela quer. O que ela quiser na vida dela. Mas tudo em função dessa terapia que você fez? Esse acompanhamento de perto que você fez para ajudar a sua filha lá no comecinho? Sim. O diagnóstico precoce, que é muito importante. E muitos pais, por medo... Não fazem. Não fazem. Nossa, mas aí perde o tempo da criança. Perde. O tempo... A fase ouro da criança é de zero a três anos. Uhum. E a segunda fase é de três a seis. É. Depois desenvolve. Mas a melhor fase é essa. Falam que a criança do zero aos seis anos é uma esponja, né? É uma esponja. Absorve tudo, né? E você soube ter essa percepção, esse cuidado, esse carinho. Isso. E essa coragem, né? Essa coragem. De ir lá e... Tipo assim, vamos ver o que está acontecendo aqui. A minha coragem também, eu falo que vem do amor, mas também do apoio da nossa família. Do meu marido, principalmente. E dos nossos pais, né? Dos nossos irmãos que vieram, assim, sustentando a gente, né? Eu botei a mão na massa. E eles estiveram o tempo todo ali. Cuidando, apoiando. Cuidando e apoiando. Isso é muito legal. Ou seja, o apoio da família realmente é necessário. É necessário. E aqui, no Instagram que você tem... Gente, vou até já falar aqui. Que é arroba maternidade.sem.rótulo. Já segue lá de uma vez. Você compartilha muito sobre a sua rotina e as terapias da Maria Cecília. Como é que surgiu a ideia de criar essa página? E qual foi a resposta que o público tem dado pra você com essa página? Alessandra, foi um mês após o diagnóstico que eu resolvi postar uma foto e falar abertamente que a Maria era autista. Ou seja, assumi a situação. Sim. Foi o momento em que eu aceitei. Veio o último estágio do processo pós-diagnóstico, né? E aí veio a aceitação e eu senti no coração. Eu preciso falar. Eu preciso ajudar outras mães. Por quê? Quando a gente recebe o diagnóstico, é tudo muito escuro. A gente não sabe quem procurar. A gente não sabe o que fazer. Como é que foi pra você? Você procurou quem? Ah, recebi o diagnóstico. Pra que lado que você foi? Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi uma familiar, foi a Juliana Dutra, que diagnosticou a Maria. Ela mora em Conselheiro Lafayette e tem uma clínica lá. Ela mesmo já me direcionou pra neurologista que era de confiança dela. E ela mesmo também buscou nos grupos de terapeutas, né? Quais eram as terapeutas em Vargia que poderiam atender a Maria. Então, ela me deu essa direção. Nossa, foi importantíssimo pra você. Foi. E aí, ela me deu essa direção. E 99% das mães que recebem um diagnóstico, não tem isso. Nossa. Então, eu senti que era o meu propósito. Eu preciso trazer essas informações para as mães. Tanto de sinais, pra já procurar um diagnóstico precoce, quanto, tá, recebeu o diagnóstico. E agora? Pra onde que eu vou? O quem eu procuro? O que eu faço? Então, meu Instagram, a princípio, era somente isso. Mostrava a rotina da Maria e falava um pouquinho de cada coisa, né? Falava um pouquinho como que a mãe deveria fazer, o que, quem procurar. Você pegava a sua situação e vai contando várias historinhas ali, pra poder clarear a vida de outras mães que passam pela mesma situação. Isso. E agora, três anos depois, eu tenho, eu tenho, eu sinto que eu tenho duas missões. Uma é orientar as mães, ajudar, tá ali, servir de apoio. Talvez até uma rede de apoio mesmo que não tem do marido, da família. Legal, da família. Isso é muito importante. É. E a outra é conscientizar a sociedade. Porque uma sociedade mais consciente, uma sociedade que conhece um pouquinho ali do assunto, vai ter mais empatia. Inclusão. Inclusão, né? No geral. Uhum. Porque as mães atípicas, muitas vezes, deixam de levar o filho na igreja, deixam de levar o filho num parque, num shopping. Por quê? Com medo dos olhares, com medo dos julgamentos. Ah, gente! Ô, Caio, você põe o pi, tá? Por favor. F*** o julgamento das outras pessoas. É seu filho. Você vai com ele aonde você quiser. É a sua família. Cuida. Isso. E tem muitas mães que já me relataram, né? Que depois que me viram fazendo, que me viram mostrando até... Eu mostro mesmo o momento de crise da Maria. O momento que ela tá na terapia, que ela chora, que ela não quer fazer. Porque é normal. Se a sociedade não quer se informar, não quer aceitar, a gente fala que a gente enfia a goela abaixo mesmo. É, eu sou um pouquinho menos delicada que você. É isso que eu falei. Eu não preciso de outro pi, porque senão a minha produção me puxa orelha. Mas é sobre cuidar, é sobre aceitar, é sobre entender, é sobre respeitar, gente. É só isso. É tão simples. Se todo mundo olhar pro lado e falar assim, precisa de ajuda? É assim que funciona a vida. Então, o seu trabalho tá sendo lindo. O seu trabalho tá servindo de exemplo pra muitas outras pessoas. Continue. Pode contar comigo sempre que você precisar. Obrigada. Pra você, Paola, uma característica única da sua filha em uma palavra. Qual é? Ela é uma criança feliz e ela é muito expressiva. Intensa. Intensa. Ela vive o hoje, o agora, intensamente. Ela aproveita cada segundo daquele momento que ela tá vivendo. E a Paola, no meio de toda essa situação como mãe, como esposa, em uma palavra, quem é a Paola? Realizada. Ai, que coisa mais linda! Que delícia ouvir isso! Ô, Paola, eu quero muito agradecer a sua vinda aqui no Giro Perfil. Como forma de agradecimento, toda a Skinny, Boneteria Especial e Giro Perfil. A gente quer te mimar. A gente pode te mimar, amiga. Pode. Ah, vamos. Acabamos mimar, Paola. Vamos mimar, Paola. Que sorrisão gostoso. E que força de mulher que nós temos aqui. Muito obrigada. Deus abençoe. Uma mãe forte deu essa inspiração pra nós. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito linda essa história. Que delícia. Vou cuidar do seu café, então. Pra você ter um momento seu pra tomar seu cafezinho da nossa casa. Posso abrir? Por favor. É seu. Vem pra sua casa. Ai, que lindo. Ó, a nossa artista, Vanusa, que fez, tá? Feito por mim. Que lindo, gente. Com muito carinho. Te amei. Olha o seu café gostoso. Ai, gente. Uma amante de café. É? Você também é amante de café, minha filha? Deixa eu falar. Eu sou apaixonada. É, Paola. Obrigada, viu? Eu que agradeço. É um assunto que a gente precisa muito falar. E a gente já vê, né? Na sua proatividade em falar do assunto. Assim, não pensou duas vezes. E a gente só tem a agradecer. Conte com a gente sempre. Muito obrigada. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através do meu blog. Alessandraespanha.com.br Gostou desse giro? Curta, comente e compartilhe. Eu espero você no próximo giro. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Tchau.